Quinta-feira é dia de conhecer mais uma iniciativa de solidariedade de moradores da região. Um jovem que teve a vida transformada pela capoeira, resolveu retribuir tudo o que conquistou com o esporte em um projeto social. Hoje, dezenas de pessoas são atendidas de graça em Guaratinguetá. O berimbau e o pandeiro dão um ritmo nesse jogo centenário que atravessa gerações. Historicamente, a arte marcial dos negros brasileiros funcionava como um passatempo nas humildes senzalas. Hoje, reúne grupos no mundo inteiro e mantém viva a cultura afro-brasileira. O Daniel, ou mestre Calango, como é conhecido na capoeira, carrega a nobre missão de preservar o legado iniciado pelo pai, o mestre Biriba. Meu pai, mestre Biriba, foi o fundador do Grupo União Capoeira em 1985. Então, próximo ano a gente está completando 35 anos dessa ideia, desse projeto, que é justamente de unir os capoeiristas. Por isso o nome Grupo União Capoeira. Então, hoje o nosso projeto da União Capoeira já está em 10 países, em diversos estados da federação brasileira. Há quatro anos, mestre Calango deixou a capital e veio para Guaratinguetá. Aqui montou a academia onde funciona o Grupo União Capoeira. O projeto atende hoje pelo menos 40 jovens, em sua maioria alunos de escolas públicas da cidade. Mas a responsabilidade com esses jovens vai além dos momentos em que eles estão juntos na roda de capoeira. A capoeira tem uma disciplina, tem uma hierarquia a ser seguida. A gente tem todo um fundamento por trás disso. E o respeito é primordial dentro das aulas de capoeira. Então, isso acaba sendo passado para dentro de casa. O aluno acaba levando isso para casa. A Rafaela chegou aqui no início do projeto. Ela conta que a timidez sempre foi uma barreira na vida dela. E se não fosse a capoeira, essa conversa aqui com a nossa equipe nem teria acontecido. Me ajudou bastante. Eu era bastante tímida e com a capoeira me ajudou bastante nisso. Principalmente na escola que tem que fazer a apresentação. E a dona Fátima? Aos 56 anos, ela que também tem um grupo de jongo, agora faz parte do projeto. Aqui tem mais que movimentar, mais que pular, sair. E o jongo não. O jongo é mais uma roda, uma cadência, né? O jongo também dá toda a energia, né? E a capoeira só faz juntar. O Dereck ainda tem um longo caminho pela frente. E aos 4 anos, o garoto já dá sinais de que manda bem no gingado. Com a colinha, a uva, a bananeira, a lua de frente, a melo de compasso. Como é que você aprendeu a fazer tudo isso? Com o mestre que ensinou. Fica uma criança bem mais ativa. Ele não quer saber de televisão, de celular. Ele quer sempre estar brincando de capoeira, jogando bola, bicicleta. Tudo que envolve esporte, ele quer estar sempre junto. Não é só jogar o pé pra cima. A gente tem os estudos da capoeira, né? Da nossa ancestralidade. A gente aprende a se reconhecer, né? A gente aprende a se autoconhecer de novo, né? Porque às vezes a gente não sabe quem a gente é. E com a capoeira a gente começa a conhecer a nossa história, nossos passados, né? Os nossos antepassados. Tudo que os negros fizeram pra manter essa cultura viva. Os velhos mestres fizeram pra manter essa cultura viva. Pra hoje ela ser esse patrimônio cultural que nós temos, né? Muito bacana, né? Não tem idade. Pra ajudar o projeto União Capoeira, você pode entrar em contato pelo telefone que tá aí no seu vídeo, ou o Facebook que tá aí no seu vídeo. O telefone é o 996-78-5920. Facebook tá aí no seu vídeo também. E você pode também nos sugerir a próxima reportagem para o quadro Notícias do Bem através do aplicativo Você na Bande Vale. Se ainda não baixou, baixe agora no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS. Vem aí o Tony Blade com mais notícias no Vale Urgente. O Bande Cidade fica por aqui. Volta amanhã às 5 pra 1 da tarde. Espero você. Uma ótima tarde. Até lá.